Hoje eu quero falar especialmente com os seres humanos que estão enchendo a vida de desculpas e justificativas pra não começar a investir. Meu Deus do céu! Eu separei aqui 5, 5 desculpas esfarrapadas que eu ouço ainda sobre, ai, não comecei a investir, por quê? Eu vou completar aqui. Mas você chegou aqui nesse vídeo agora e já decidiu que vai parar de justificar, de se desculpar e vai começar a investir, eu vou indicar a corretora Rico porque, como você bem sabe, se acompanha aqui os vídeos da Mai, se não acompanha eu vou deixar alguns vídeos aqui pra você saber qual é o passo a passo. Mas indica a corretora Rico pra você abrir a sua conta, esse é um primeiro grande passo pra você dar, sair aí da zona de conforto, da procrastinação e começar os seus investimentos de fato, tá? O link tá aqui embaixo, você acessa, faz o cadastro rapidinho e gratuito. Para as pessoas que ainda não se convenceram, querem ir até o final desse vídeo pra ver se realmente as justificativas são esfarrapadas, vou começar. Vamos à primeira desculpa esfarrapada por não ter começado a investir ainda. Não precisa investir dinheiro porque eu tenho meu pai, minha mãe, minha esposa, meu marido, o governo, não faça planos com o dinheiro dos outros. Que não é seu, não dá pra garantir nada. A gente não sabe até quando estarão aqui, até quando estarão na nossa vida, se estarão aqui, se terão condições de nos suprir e de continuar alimentando as nossas necessidades e mesmo se estiverem. Não faz o menor sentido a gente depender financeiramente de alguém pra suprir as nossas necessidades. Você tem o seu dinheiro, se não tem, vá atrás do seu dinheiro e faça os seus próprios investimentos. Se você ainda tiver esse suporte a mais do governo, do pai, da mãe, do marido, da esposa, melhor. Mas não deixe 100% terceirizado isso, dependendo financeiramente das outras pessoas. Isso é mais arriscado do que investir em ações, sabia? Segunda desculpa esfarrapada, eu não invisto enquanto não tiver certeza. Certeza do melhor investimento, certeza do que vai acontecer. Se tem uma coisa aqui, que pessoas controladoras piram, é isso. Pessoas que querem ter o controle de tudo, ter certeza, segurança, de não sei o que, não sei o que, nunca vão investir, porém eu vou te dar uma certeza aqui, se você gosta disso, é. Você está perdendo o seu dinheiro enquanto você está esperando ter certeza de alguma coisa. Estude, busque informações, entenda como funciona o investimento, mas faça. Você nunca vai ter certeza 100% de nada. A gente investe seguindo estratégias, alinhando ali de acordo com o mercado, com as estruturas da economia e tudo mais. Porém, a gente não tem certeza de nada. Mas tenha certeza de que é muito melhor investir do que ficar aí esperando ter certeza, se é que você me entende. Então, enquanto você está aí, preciso ter certeza antes de começar, tenho certeza que você está ficando mais pobre. Terceira justificativa esfarrapada. Falta muito pra minha aposentadoria, depois eu penso nisso. Quanto mais cedo começarmos, melhor será. Não adianta esperar aos nossos 60, 70 anos, olhar pra trás e dizer assim, por que eu não comecei um diazinho mais cedo? Hoje eu agradeceria a mim no passado por ter feito a escolha certa e começar. Nunca, nunca é cedo demais pra começar a investir. Cada dia que você deixa de investir é um dia a menos pra sua riqueza. Quanto antes você começar, mais rico, rica você poderá ser, mais rápido você chegará lá e mais tranquila será a jornada. E aí eu passo duas certezas aqui pras pessoas que gostam de certezas, né? Todos envelheceremos e chegar aos 60 anos é mais rápido do que a gente imagina. Segunda certeza é, depender do governo pra aposentadoria é uma garantia de miséria. Gente, não dá pra gente ficar dependendo da aposentadoria do governo. Que tal começar agora, fazer os seus investimentos, abrir sua conta na rico, garantir que você não será um miserável na aposentadoria? Quarta, justificativa esrapada. Eu já guardo dinheiro na poupança, isso é o suficiente, eu não preciso investir. Depender do retorno que a poupança vai te oferecer é a mesma coisa que você pegar todos os dias um dinheirinho, rasgar e colocar fora. Por quê? A poupança não vai te dar rentabilidade diária, ela faz aniversário, então a cada 30 dias ela te dá a rentabilidade. E também pegar todos os meses e rasgar mais um pouco de dinheiro pela diferença da rentabilidade entre poupança e os principais e populares investimentos que você encontra aí no mercado. Gente, não vale a pena. Você está perdendo dinheiro, você está aí acomodado na poupança, perdendo rentabilidade, ficando cada dia menos rico, mais pobre, por acomodação. Isso é inaceitável. Tem um monte de conteúdo aqui, gente, que mostra como investir, mostrando passo a passo, tem vídeos muito acessíveis, muito fáceis. A Rico facilita muito pra você investir. Intuitivo, eu adoro a Rico por causa disso. Então, para, sai da poupança, gente. Quinta, justificativa esfarra toda. Agora, a prioridade é investir na minha carreira. Agora é hora de fazer as duas coisas e não só uma ou só outra. Investir na sua carreira sempre enquanto você estiver na vida ativa e cuidar da sua segurança financeira. Essa é a hora das duas coisas. Tá legal? Combinado? Se você esperou até o final desse vídeo para dizer vou parar com as minhas justificativas, eu preciso começar a investir, já sabe o link da Rico aqui pra você abrir a sua conta, abra a sua conta, enterre as suas justificativas e vá celebrar porque você estará cada dia mais rico. Celebre com economia, tá bom? Uma taçinha de vinho é sempre bem-vindo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a enriquecer. A gente se encontra no próximo. Um beijo. Tchau, tchau.